Realmente no Brasil não é muito comum nós recebermos perguntas sobre metodologia de treino e na minha opinião é um dos pilares fundamentais para qualquer treinador, porque é justamente a forma que nós utilizamos para poder transferir as nossas ideias para o campo propriamente dito. Então, para isso, nós precisamos também ter uma boa gestão de grupo, que os jogadores entendam a ideia de jogo e sintam prazer ao praticá-las. E eu sou avesso a qualquer tipo de rótulos, então vejo muitas discussões hoje em dia entre o treinador reativo e o treinador propositivo e eu acredito que equipes competitivas devam estar bem equilibradas em todos os momentos que o jogo pressupõe. Então, na minha opinião, por exemplo, quando não temos a posse de bola, quando estamos em organização defensiva, uma equipe precisa ter conceitos táticos, muito bem treinados, de como marcar alto, como marcar em bloco médio e como marcar em bloco baixo. Justamente para que nós possamos ter uma solidez defensiva, em que se tenha participação do goleiro até o centroavante, porque é justamente esse sistema que vai nos consolidar defensivamente e ceder menos oportunidade de gol ao adversário. E um outro aspecto é a questão estratégia, a estratégica. Então, quando defrontamos algum adversário e temos conceitos muito bem sedimentados em marcação alta, média e baixa, nós podemos aumentar o nosso leque em termos estratégicos para poder neutralizar as fortalezas adversárias e principalmente atacar as vulnerabilidades. E isso acontece também nos outros momentos de jogo. Na minha opinião, em organização ofensiva, quando temos a posse de bola, temos que ter conceitos de saída, por exemplo, em primeira fase de construção, uma saída mais curta, mais sustentada, apoiada, mas também não negligenciarmos a importância que se tenha uma ligação mais rápida ao campo adversário para justamente surpreender o nosso oponente também nesse sentido. Quando temos uma equipe mais bem equilibrada, mais bem treinada, fica mais difícil do adversário nos proporcionar qualquer surpresa e também nós aumentamos o nosso leque de opções para justamente surpreender os nossos adversários.